Então, a gente dá continuidade ao nosso estudo sobre os principais conceitos do Max Weber. Agora a gente vai ver alguns pontos que são super importantes para a gente analisar, inclusive, a realidade social que a gente vive, a realidade contemporânea. A gente vai falar de estratificação social e da noção de burocracia. Então, o que a gente vai ver? Que são esses pontos aqui, gente, é batata. Pelo menos em algum momento, pelo menos um desses três aqui, é certo que vai cair. Um dos que sempre cai é a dominação legal, que é a questão da burocracia. Vocês vão entender por que essa é uma forma de dominação legal, uma forma de dominação aceita. A gente vai falar sobre a questão do Weber e a política e, principalmente, a noção do Weber para a estratificação social. Estratificação social é uma forma de analisar a realidade social e, principalmente, a forma de diferenciação que os indivíduos ocupam na sociedade, principalmente relacionando a questão do poder. Então, se a gente for lembrar do que era estratificação social, quando a gente fala, por exemplo, do período do feudalismo, aqui a gente vai mencionar, mas se a gente for falar de como é que era feita essa divisão do feudalismo, na questão da divisão dos estados, a gente tinha alguém que dominava, a gente tinha a dominação sempre imposta sobre os servos. Então, nesse meio tempo, a gente tinha o clero, a gente tem quem sempre tem essas camadas, quando a gente divide. Estratificação é como, eu quero que vocês só visualizem aqui, não precisa vocês lembrarem de todos esses nomes, eu só quero que vocês visualizem que a estratificação social, ela parte de um pressuposto de que há uma dominação, de que há alguém no poder e, finalmente, a gente tem alguém que é submetido a essa forma de poder. Então, existem camadas de poder, menor, menor, nananã e, finalmente, o poder que está lá em cima, o poder que detém e perpetua determinados privilégios, ok? Então, isso aqui é interessante, a gente fala na aula anterior que, como o Weber entende que as coisas não são dadas e não há, por exemplo, reis que foram enviados para o rei, que é uma figura, por exemplo, divina, se a gente for considerar, e que há diferentes, ele faz uma leitura interpretativa da realidade social, ou seja, há diversas condicionantes que fazem, por exemplo, com que existam determinadas formas de poder e de alguém estar naquele poder e não outras pessoas estarem naquele poder, ele faz uma leitura que, na história, há diferentes momentos, há diferentes formas de estratificação social. Ela não é algo, por exemplo, que é dado, não vai ser sempre assim, vai variar de acordo com o momento histórico vigente, tá? É o que eu estava falando assim, então, em cada contexto histórico e social, vai acontecer e vai existir condições e critérios bem específicos para se determinar os lugares sociais dos indivíduos. Isso aqui é bem interessante, se a gente traz isso aqui para a nossa realidade quando a gente fala de estratificação social, e a gente remonta para a gente pegar, por exemplo, o Brasil dos anos 90 e o Brasil de 2017, por exemplo, a gente pode observar que, isso a gente está falando de agora, né? A gente está falando de pouquíssimo tempo. Mas se a gente for fazer essa relação, se encaixa muito bem com o que o Weber está falando. Porque em cada momento da história, né, existem condições que vão determinar esses lugares sociais. Se a gente for relacionar, por exemplo, esses lugares sociais com a questão econômica, por exemplo, a gente tem que levar em consideração de que nos anos 90 é muito diferente, por exemplo, esses lugares sociais e econômicos de determinadas classes, no Brasil, por exemplo, é muito diferente os anos 90 do que a gente teve, por exemplo, em 2011, 2012, considerando, por exemplo, a questão de consumo. Se a gente fosse pegar o conceito do Weber aqui e trazer para a realidade social, para vocês entenderem que não é um dado, não é um dado natural ou um dado divino, que a sociedade se estruture de modo em que haja alguém na dominação e alguém abaixo ali cumprindo o papel, que muitas vezes é um papel de coadjuvante na história, né? Então, quando ele faz essa leitura compreensiva sobre a estratificação social, é muito interessante analisar que isso aqui é uma base na sociologia para a gente entender de que há diversos fatores que vão fazer com que algumas pessoas ocupem lugares de poder e outras não. Se você traz isso para uma realidade, por exemplo, do Brasil ou do bairro que você vive, ou do mundo mesmo, você pega o exemplo que você quiser, isso fica muito nítido, né? Quais são esses critérios e quais são essas condições que vão determinar isso, ok? Aqui é interessante a gente falar, a gente já mencionou na aula passada, mas não custa a gente lembrar. Então, essas classificações sociais vão levar em conta, sempre quando a gente fala do Weber, as ações sociais, tá? E os significados dessas ações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, gente, nenhuma ação social, a gente falou e bateu muito forte na questão da ação social na aula passada, mas nenhuma da ação, ela vai estar livre do contexto social que o indivíduo está inserido. Isso quer dizer o seguinte, isso aqui não quer dizer, na verdade, me desculpe, que é determinante, presta atenção na diferença que você tem que fazer aqui, não é a ideia positivista de que a sociedade, de que as instituições oprimem o sujeito ou modelam comportamentos e ações de tal modo que a pessoa não fuja daquilo, de tal modo que não há escapatória para aquilo e que a leitura social no positivismo, por exemplo, passe por isso, passe por essa ideia taxativa de que existem ações que são diretamente, que agem diretamente sobre o sujeito. O que acontece assim, quando a gente fala do Weber, é exatamente isso, as ações sociais, as ações que o sujeito vai empregar, incluindo as omissões e também a tolerância para determinados acontecimentos sociais, não tem como, não tem como ela estar dissociada do contexto social que a pessoa está inserida. O que isso quer dizer? Ora, se eu tenho determinada motivação, por exemplo, que é de eu, sei lá, eu melhorar a minha vida e fazer por meio do vestibular ou quem sabe até abrir mão de um trabalho ali para tentar fazer um concurso, começar a vender os meus bolinhos, começar a fazer alguma coisa para juntar mais um dinheiro. Muito bem, essa é a minha ação social que eu estou empreendendo para chegar a um determinado fim, a um determinado objetivo que é planejado, que é caro para mim. Eu sei que se eu não fizer aquilo, a minha chance de conseguir algum progresso ela vai ficando cada vez mais distante. Pense nisso. Só que acontece que eu moro num lugar, por exemplo, que é muito longe. Eu moro longe, eu não tenho condições nem financeiras, nem não tenho dinheiro para, por exemplo, pegar ônibus. Eu percebo que o meu ônibus demora muito para passar, por exemplo, quando tem. Eu não dormi direito, eu não tenho luz elétrica para eu fazer os meus doces, por exemplo, para quem sabe pagar isso e não precisar trabalhar num trabalho ali o dia todo. Eu percebo, isso aqui a gente fala com o texto social, que a minha família não incentiva muito não, que eles falam, vai arrumar um trabalho, e para com essa ideia de concurso, para com esse negócio de querer estudar, não faz isso. Você está entendendo? Nenhuma ação para o Weber, ela vai estar livre da questão do contexto social, gente. Se eu considero isso, eu entendo que a ação social está diretamente relacionada ao contexto social e é por isso que determinadas posturas, determinadas hierarquias na estratificação social propostas pelo Weber e que a gente pode ler na realidade de hoje, se mantém e se perpetua. Porque vai depender muito do contexto social que essa pessoa está inserida. Ela pode, numa sorte muito grande, e isso acontece muito, quando as pessoas falam, não, eu não posso mais ficar aqui. Eu não posso mais viver essa realidade porque eu preciso mudar. Eu preciso mudar, por exemplo, de país para eu, quem sabe, almejar novas possibilidades na minha vida. Então, o contexto social que a pessoa está inserida, ela tem um peso enorme na ação social dos sujeitos. E isso impacta diretamente na noção de estratificação social proposta pelo Weber. Ok? Aqui, a gente traz as questões que é assim, como eu falei para vocês assim, conforme eu mencionei, que essas ações, elas também estão relacionadas aos sentidos e aos significados que as pessoas vão emprestar as suas ações, as suas motivações, é interessante que a gente fala que esses significados, eles são compartilhados no plano coletivo. O que isso quer dizer? Ainda que eu partilhe, ainda que eu seja motivado por ações que são minhas, que são ideias que eu tenho a respeito de determinada conquista, eles são partilhados no plano coletivo. Ou, do contrário, eu não faço isso. Por que são partilhados no campo coletivo? Você lembra que eu falei para vocês lá na aula anterior que quando a gente fala de ação social, a gente compreende que existe uma reciprocidade? Exatamente. Se a gente entende, então, que esses significados, eles estão em um plano muito maior que o indivíduo, é porque é algo que é inerente à sociedade. São questões que estão postas na sociedade e que eu, como sujeito, quero me inserir, ou não. Se eu quero, esses ideais, eles são lidos, e são interpretados no plano coletivo. A maneira de trabalhar, esses valores, como é que se dão no grupo. Lembra lá que a gente até falou da questão da ética protestante? Como é que esses valores, que são valores relacionados ao trabalho, como é que esses valores vão dar coesão e vão fazer com que um grupo se organize? Ok? Aqui a gente falou já desde o começo, que é aquela questão que eu mostrei, essa pirâmide, o grupo que fica embaixo e os grupos que estão no poder. O poder é distribuído de modo diferente entre os agentes na sociedade. Isso aqui é muito interessante, muito interessante, porque pode cair na prova de vocês fazendo uma relação de Weber e poder, por exemplo, trazendo uma relação do Weber com a questão da filosofia, por exemplo, trazer o Foucault, ou trazer, quando o Foucault vai trabalhar a questão do poder. Pode haver, às vezes, essas questões que mesclam esse tipo de, essas temáticas, que é assim, o poder é distribuído de modo diferente. Esse poder não necessariamente é o poder de Estado, o poder de uma autoridade lá, mas pode ser um poder diante de, vamos pegar uma realidade, o poder de um grupo sobre outro grupo. para as pessoas que lutam, para as mulheres que lutam e os homens também que lutam contra o machismo, a figura do homem, isso pode cair, tá, gente? A figura do homem, personificada ali, o homem, aquela questão patriarcal, aquela questão do homem machista, do homem que entende, por exemplo, que a mulher é sua propriedade e ele faz bem o que quiser, o poder é distribuído de forma diferente entre os agentes. a mulher se posiciona, né, hoje não mais, porque há uma determinada forma de luta, a gente já observa que as pessoas estão lutando para alcançar o lugar, para falar, não, é esse lugar aqui que eu quero, mas quando a gente fala de poder na leitura, por exemplo, quando a gente faz uma leitura analítica, esse poder é distribuído de modo diferente, a gente tem um grupo que domina, né, em detrimento de outro. Domina, o que é dominar nesse sentido que eu estou falando? domina culturalmente, é aceito, é tacitamente aceito que determinados comportamentos estejam arraigados na sociedade, por exemplo. Domina, por exemplo, na leitura, por exemplo, se a gente for trazer para a realidade desse que eu falei da questão do feminismo e do machismo, né, na forma que as pessoas se relacionam, as mulheres, então, modelam o seu comportamento para atender aos desejos, para atender aos afetos de um grupo dominante. Olha o que eu estou falando para vocês, é uma leitura que aqui a gente está trazendo para falar do Weber, falar de estratificação social, que impacta diretamente nas relações contemporâneas que a gente tem hoje, porque esse poder é justamente, essa questão de estratificação, é entender nos diferentes grupos, nas diferentes formas de leitura da sociedade, como ele é distribuído. quem fica como quem é o maior e quando fica o que é que isso impacta? Isso impacta que determinadas práticas são enraizadas e perpetuadas e tidas como corretas. Quando há uma movimentação que vem de grupos que estão embaixo, se há ou quando há, como é que isso conflita, como é que isso acaba na sociedade que a gente vive. Vocês entendem isso? E aqui a gente vai fazer, vai entrar na questão que é proposta pelo Weber, de que modo que a gente já falou como é que o Weber vai entender a estratificação social, como é que ele faz essa divisão. Classe, que vai ser muito trabalhado, vai ser muito analisado pelo Marx, é o fundamental para a obra do Marx. Os estamentos, partidos e situação econômica, que é o que mais a gente vai acabar dialogando na sociedade contemporânea que a gente vive hoje. Vamos ver cada um deles. Vocês lembram? Vamos voltar. Os significados são partilhados no plano coletivo. Tá, muito bem. Por que é que isso é base para entender a estratificação social? Ora, porque a gente está falando de uma forma de destratificação que tem a questão da classe. Para o Weber, classe social, vai ser diferente do que é para o Marx. Mas, pauta-se pelo seguinte, determinados grupos têm as mesmas condições e oportunidades na sociedade. Compreende isso? Ora, se uma pessoa advém, por exemplo, de uma família rica ou teve oportunidades, ela vai ter as mesmas condições e as mesmas oportunidades no seu grupo social. É muito mais difícil, é muito mais penoso para alguém que não é da mesma classe social alcançar esse estágio na estratificação social. Uma vez que a pessoa já está inserida ali uma condição em condições e oportunidades que lhe são favoráveis, é mais fácil. e quando a gente fala de estratificação social, a gente fala de grupos que querem manter isso a todo custo. Então, é por isso que a gente sempre vai ter esses grandes embates. Não, eu não desço daqui, eu não desço daqui e vocês fiquem aí e trabalhem para mim para que eu mantenha isso. Não é isso? Vai sempre haver realmente esse embate na sociedade que a gente vive. Questão do status. O status não é aquele status que a gente tem no Facebook, mas para o Weber é justamente o status mesmo, que está relacionado a como a gente se veste, a como a gente vai falar, de que modo o nosso senso estético, por exemplo, e o nosso senso, às vezes, até a questão ética, ele vai nos inserir e vai fazer a gente modelar uma identidade e uma identidade de um grupo. Eu acho sempre interessante quando a gente fala de status e principalmente aos modos de se vestir e aos modos de falar, que são coisas interessantíssimas. Num dado momento, eu não vou aqui demorar muito para falar, mas a gente percebe, por exemplo, se a gente for falar aqui da família real portuguesa no Brasil, quando o Dom João começa a viver no Brasil, ele se depara com uma realidade e eles precisam mudar muitos hábitos. Então, você pense que tem toda aquela questão dos reis e tem toda aquela pompa no Brasil que está num processo inicial de desenvolvimento. Então, o que se observava? Que os costumes, que a forma de comer, por exemplo, a forma de se vestir, a forma de se sentar não estavam adequadas ali para a realidade da monarquia, da coroa. Então, o que se observava é que havia uma etiqueta que queriam abrandar determinados comportamentos considerados bárbaros. Então, a gente observa que hoje que são coisas muito comuns para a gente no começo causava um estranhamento porque quando a gente fala de status é esse status que dava um ar de realeza de nobreza num cenário que era completamente distinto de Portugal, por exemplo. Então, eles observavam com grande terror, por exemplo, as pessoas comendo com as mãos ou ainda tinha a questão da vestimenta das roupas. Você imagina aquele calor que era e as pessoas cheias daquelas roupas daqueles farfalhos isso é status. A forma de vestir, a forma de falar, falar abaixo, apesar de que a gente tem aí na coroa portuguesa, se a gente for buscar algumas literaturas, falar abaixo não era realmente a qualidade de algumas, de alguns representantes, por assim dizer, mas essas questões, por exemplo, de comportamento, elas são muito interessantes quando a gente fala de status na sociedade porque elas começam a desenvolver uma identidade, porque elas começam a abrandar aquilo que as pessoas têm de mais bárbaro, aquilo que as pessoas têm de mais natural para inseri-las num contexto de beleza, de nobreza. Isso é muito interessante porque se você pensa as pessoas comendo com as mãos, andando descalço, porque é muito próprio, é uma coisa muito natural. do lugar tropical, é quente, por exemplo, mas aí vem uma leitura nova, uma leitura europeia sobre o que é a questão, o que é se vestir, como comer, como beber, o que é que se come, quantos pratos eu limpo na roupa, eu pego um guardanapo, isso tudo é status. Isso tudo vai criar uma forma de identificar uma classe, identificar uma forma de ser no mundo. É a estratificação social. Se eu componho, se eu tenho todas essas, eu atendo a todos esses requisitos de luxo, de elegância, de falar, de portar, de me vestir, de andar, de, né, eu pertenço a uma determinada classe, se não, eu pertenço a outra, né, entende isso? Partido. Esse é muito legal. Não é o partido A nem o partido B, né, que a gente está falando aqui de partido no sentido estrito da palavra. Partido pode ser entendido como forma de estratificação social para ele, porque se relaciona à defesa de alguns interesses e alguns objetivos específicos. Eu vou fazer aqui um anacronismo, mas eu acho que vocês podem entender dessa forma, para só, eu só quero fazer um exemplo, tá, anacronismo é quando não é determinado, quando eu uso um exemplo que não está em determinado, não está em consonância com determinado contexto histórico, nesse caso aqui, porque partido a gente vai analisar só depois, só que é interessante vocês fazerem a analogia. Quando a gente fala defesa de interesses comuns e objetivos específicos, eu posso mencionar, por exemplo, os sindicatos, que, de modo geral, se a gente está falando aqui de significados partilhados dentro de uma estratificação social, se refere a um grupo que se organiza na defesa e na elaboração de interesses que são comuns, com objetivos específicos ali, mas mesmo nesse cenário, mesmo nesse contexto, nós temos a estratificação social, a gente tem uma divisão clara dos lugares e do poder ocupado na sociedade, tá, aqui a gente não fala do lugar que esses agentes ocupam na sociedade, aqui a gente não está falando ainda de luta de classe, porque nós vamos falar de luta de classes com o Marx, o que eu estou falando aqui é que é justamente a estratificação dividida por partido, por interesses que vão inserir, vão pensar determinado grupo numa situação e outro grupo em outro, quando a gente tem isso, a gente tem interesses comuns com objetivos específicos de cada grupo, ok? Esse aqui é interessante da gente falar porque para o Weber tem um ponto que eu acho bem interessante, assim, então, ele fala de situação de mercado, situação de mercado relacionando ao contexto que a gente vive é justamente habilidades que vão fazer você ter um determinado trabalho ou não ter determinado trabalho e com isso você vai ficar no lugar que você está ou você vai pleitear novos voos, pleitear novos lugares para você ter o seu poder. Numa situação de mercado, se a gente for pegar, por exemplo, na questão da estratificação social, essas habilidades, quais são essas habilidades? Que podem ser habilidades desde habilidades operacionais mesmo, se a gente insere na nossa realidade, a tudo aquilo que na nossa sociedade é entendido como ferramentas, são entendidas como ferramentas para eu alcançar algumas habilidades. Então, muito bem, eu estou agora assistindo esse vídeo e quero fazer uma faculdade, por exemplo, de engenharia. Na faculdade de engenharia eu vou aprender algumas habilidades que vão me possibilitar que eu seja um engenheiro, um engenheiro civil, um engenheiro elétrico e desse modo na sociedade em que eu vivo eu sou um engenheiro, ocupo uma determinada, eu ocupo um determinado lugar ali na estratificação social e esse trabalho de um modo geral pode me possibilitar que eu almeje outros lugares, almeje outros voos. Então, quando ele fala da estratificação social por meio da questão econômica é justamente isso. Econômico não é só você conseguir um trabalho, mas tudo o que circunda quando você consegue esse trabalho. Você vai melhorar a sua vida, você vai melhorar a vida da pessoa que você se relaciona, se você se relaciona, você vai consumir mais, você vai consumir, você vai viajar mais, você vai ter as suas coisas, você vai ter carros, você vai se inserir em um determinado lugar em que você tem um poder ali que é um poder econômico. Está relacionado naturalmente aqui à questão do status e da classe social. A partir do momento em que você se insere na questão econômica, a partir desse momento em que as suas habilidades te determinam onde é que você se encontra na sociedade, qual que é o teu lugar, você faz parte de determinada classe, considerando a sua renda e a forma como você se comporta, os seus hábitos e a forma como você se expressa ou o seu status também vão aparecer. Então são diversos os fatores que vão influenciar quando a gente fala da questão de estratificação social. Não é um dado posto, não é um... O mundo é assim mesmo, tem gente que nasceu para mandar, tem gente que nasceu para obedecer e é isso mesmo. Conforme nós já falamos, Weber tem uma leitura interpretativa e lança a mão do método compreensivo para analisar a sociedade, então ele entende que são diversas as variantes e são diversas as condições que vão posicionar os sujeitos num lugar de poder e os outros em outro. Essa daqui, eu acho que a palavra quando eu vou dar aula sobre esse tema da questão da burocracia é um hit de sucesso, porque a burocracia ela... A burocracia ela é algo muito caro para nós brasileiros. Digamos que nós temos uma relação quase que íntima com a burocracia, né? Por mais que a gente critique, por mais que a gente... A burocracia ela faz parte da nossa vida em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Para morrer, para nascer, para casar, para descasar, para abrir uma firma, para alugar uma casa. Isso eu estou falando de relações do cotidiano. Você imagine o que é a burocracia quando a gente fala isso num macro, quando a gente fala de grupos, quando a gente fala, por exemplo, de mandar um projeto de lei, por exemplo, fazer um projeto, desculpa, projeto cultural, por exemplo. Todos os passos burocráticos formalizados pelo Estado para que o meu projeto, que é super legal, ele precise, por exemplo, ser minimamente avaliado. Todos os trâmites, todos os papéis, todas as pessoas com quem você deve falar, todos os documentos que devem ser anexados e o passaporte. Você só quer viajar, mas já parou para pensar tudo o que você precisa fazer para o passaporte, para tirar o seu passaporte? Isso é interessante, né? Aí eu pergunto por que é isso? Por que o mundo é assim? Qual é o problema da burocracia? Na leitura do Weber, a burocracia é tão somente uma forma de organizar a sociedade capitalista. Mas por quê? À medida que a sociedade capitalista, se a gente for pegar lá na leitura do Weber, à medida que a sociedade capitalista vai ficando mais complexa, ela vai ficando cada vez mais... As pessoas vão se especializando cada vez mais. Então você pensa, a gente tinha uma sociedade que era completamente simples no sentido de as atividades eram artesanais, a gente tinha ali as feiras. A partir do momento que a gente pega lá do 17, 18, 19, 19, que a gente já está no... E a gente vai observando que as coisas começam a se sofisticar e cada vez tem mais coisas, cada vez tem mais tecnologias na época. E as coisas vão se modificando e as pessoas vão comprando. Você já parou para pensar de que modo que se organiza tudo isso? De que maneira que as formas de poder, de que maneira que os países, por exemplo, vão se proteger se der, por exemplo, todo mundo resolve sair do seu país porque aqui não dá mais para viver, todo mundo vai para outro país. Ou ainda, para trabalhar. Como é que se faz o controle de quem está trabalhando e quem não está trabalhando? A gente está vindo de uma sociedade que isso aqui não é? Quem trabalha e quem não trabalha? Como é que é feito? Como é que a gente analisa? Como é que determinada... Determinado, por exemplo, uma fábrica está produzindo a quantidade que precisa produzir e assim por diante? A sofisticação e a complexidade das relações e... das relações e das operações que são realizadas na sociedade capitalista elas têm forte impacto na burocracia. Porque a burocracia é uma forma justamente de organizar essa bagunça toda. E essa forma de organizar ela é importada de outros países para a gente. O Brasil tem muito disso. O Brasil herda um pouquinho da cultura europeia. Essa maneira de organizar a vida, principalmente organizar os diversos segmentos da sociedade que vão desde as questões mais essenciais conforme eu já mencionei até justamente as questões ligadas à autoridade e as questões de controle. É aí que eu entro no próximo tópico. A burocracia, eu falei para vocês que ela é uma forma de controle e dominação. a gente sabe muito bem disso. Não mande um documento seja lá muito bem, você conseguiu seu emprego ou melhor, você vai resgatar o seu FGTS. Você descobriu que você tem um dinheirinho aí e você vai resgatar o seu FGTS. Não leve a sua carteira de trabalho para você ver o que acontece. Você ficou horas numa fila. Se você não levar, não está comprovado que você é o fulano que está querendo aquele dinheiro. Então, nesse sentido, é uma forma de controle para o governo que liberou esse dinheiro, por exemplo, só saber se ninguém vai pegar isso duas vezes e é uma forma de dominação. É uma forma de dominação porque faz com que todo mundo viva sob essa condição, viva sob essa forma de viver. então eu tenho que viver assim, eu tenho que cumprir essas etapas senão eu não estou inserido na sociedade senão eu não resgato o meu FGTS. O Weber vai falar de diferentes formas de dominação. A dominação carismática, a dominação e a dominação que eu vou falar hoje que é uma das que mais cai em testes que é a dominação legítima ou legal. Ela é legal? A burocracia? Ela é uma forma de dominação legal? Deixa eu ver. É. E a gente já vai falar das características dela. Ela é uma forma de dominação legal porque ela é aceita. Porque se eu não fizer eu estou em desacordo. Eu não consigo as coisas. Eu não avanço na sociedade. Eu não tenho como. A minha ação social ela é tolida se eu não compreender que eu devo seguir ou devo me deixar ser dominado pela questão da burocracia. por exemplo. Então é uma forma de dominação legítima porque ela está arraigada na nossa sociedade. Ela é entendida como uma forma de organização e desse modo não há como eu questionar ou eu estou fora ou eu estou à margem desse processo dos processos sociais e dos acontecimentos sociais. Por isso que ela tem algumas características que são as que mais deixam a gente com raiva. não foi eu que inventei a burocracia não foi você. Ela é algo que vem antes da gente aqui. Ela está baseada numa hierarquia e em atividades oficiais ou seja até chegar em mim e até chegar em você fique imaginando assim um prédio de repartição pública bem grande. Lá em cima ficam os que mandam ou os que só assinam os papéis. Lá embaixo está chegando eu e você e todos os funcionários que trabalham numa determinada repartição pública. Até chegar para essas pessoas e para mim você já parou para pensar quanta água rolou quanta água passou porque é justamente isso quando a gente fala ela é pautada por autoridades e ela é nitidamente dividida por meio de hierarquias e atividades oficiais elas têm peso oficial. Essas atividades e todas as decisões têm peso oficial. Ninguém ousa discutir. É por isso que é uma dominação legal. Deve-se partir do pressuposto que ela é imparcial. Ela não adota nenhum tipo de diferenciação entre um homem e uma mulher por exemplo quando não deveria ser assim. Mas não adota nenhum tipo de diferenciação quando a gente está falando de burocracia. Todos são tratados da mesma maneira. É por isso que é uma dominação porque se escapa ali uma brechinha a burocracia começa a perder a sua força de organização social. Aqui a gente falou que são essas regras. São as regras que vão condicionar os comportamentos e as atividades. Aqui as regras você pode escolher qual é o contexto que você quer estudar da burocracia que você já vivenciou e aí você vai ver. São essas regras que vão pegar uma senha entre e espere entregue o papel não entregue fique na fila você é idoso você vai então são essas regras que são aperfeiçoadas se elas vão mudando e elas são aperfeiçoadas na sociedade. No contexto do Weber burocracia era um nós estávamos lá no começo a gente estava pegando uma sociedade capitalista que estava no seu ali uma semente semente ou já já estava grandinho já tinha umas raízes pense hoje com a sofisticação que a gente tem numa sociedade globalizada como é que são essas regras como é que são esses comportamentos se você for trazer para a realidade de hoje e se há uma questão por exemplo que vai falar de questões que façam essa relação de dominação legal ou legítima e as características da burocracia pense nos exemplos que você tem no teu cotidiano de que vão modelando o teu comportamento de que fazem com que as pessoas ajam de determinada maneira e não outra se fugir daquilo isso daqui a gente pode pegar desde questões mais básicas que é uma assinatura num cartório o cartório ele é a personificação os cartórios a figura do cartório ela é a personificação da burocracia como se dá a divisão da hierarquia como é que são feitas essas essa questão das atividades oficiais não está registrada em cartório não vale por exemplo traga para a tua realidade que isso é uma coisa interessante e aqui que os funcionários não detêm o poder de produção conforme a gente mencionou são somente agentes sociais que nesse lugar social apenas repassam e aceitam tacitamente as regras oficiais aqui gente é um trailer do filme que eu acho muito legal se vocês puderem ver é Leviatã Leviatã né a gente tem a obra mas assim não é baseado no livro tem alguma tem uma ou outra ou outra menção assim mas não é baseada na obra Leviatã é interessantíssimo interessantíssimo para vocês verem as questões de burocracia do poder do estado e do poder propriamente dito esse poder que quando sai das figuras de autoridade políticas e começa a se espalhar em diferentes grupos sociais então sai esse sujeito às vezes e ele começa a dominar uma comunidade começa a dominar um determinado grupo como é que isso se dá esse é um filme super legal é um filme muito pesado é um filme russo que vai questionar a Rússia vai questionar a questão política na Rússia e a falência dos principais poderes que a gente tem então a gente vai falar do indivíduo que não consegue sair daquela condição justamente a opressão de estado sobre esse desse indivíduo que apesar de todas as de todas as suas a sua vontade de mudar toda a sua vontade de ter uma ação social ele é atolido a todo momento a todo momento pelo poder e pelo estado principalmente o estado ali personificado como o governo né e a igreja olha acabam com a vida desse sujeito a gente está falando aqui de uma pessoa que está prestes a perder as suas terras é um filme muito legal e quem quiser ver essa questão da quem quiser ver essa questão da burocracia e da dominação proposta pelo Weber não pode perder porque vai identificar esses conceitos que a gente falou hoje aqui eu proponho pra vocês uma uma relação com vocês aqui eu proponho uma uma investigação e queria que vocês pensassem junto comigo porque essa leitura que eu trago pode ser que venha tanto como tema às vezes de uma redação e vocês podem complementar com as ideias Weberianas já é um 10 aí ou também pode fazer pode cair como forma de questão se a gente for relacionado tendo como base as notícias recentes né sobre a questão sobre as manifestações e a polarização política que a gente vê né então a gente percebe o Brasil muito dividido na defesa de determinados interesses e ideologias então a gente percebe grupos que defendem A grupos que defendem B e que no fundo o que fica meio vazio é uma proposta ou algo que faça com que se saia desse cenário conflituoso mas em meio a isso em que medidas quais são os agentes sociais que detêm e controlam o poder hoje o que que é esse poder gostaria que vocês fizessem uma reflexão ou até anotassem isso e procurassem analisar isso em profundidade quando a gente fala de dominação e da questão do poder aqui que a gente trouxe o Weber quais são os agentes sociais por exemplo quando a gente diz que controlam o poder no Brasil façam uma análise eu não vou responder porque o objetivo é fazer com que vocês reflitam mas qual que é esse poder e onde ele se insere de que forma ele se manifesta só que é pra vocês pensarem próxima aula a gente vai ver Karl Marx e as principais contribuições desse sociólogo pra gente pensar a sociologia a sociedade principalmente o trabalho tá bom até logo e aí tá bom